Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As coisas ruins, quando a gente vê um terremoto, um vulcão, uma tragédia, um tsunami, é para o bem. São cataclismos providenciais dos espíritos superiores para estabelecerem determinados equilíbrios à face da Terra, estabelecendo as desencarnações coletivas. Porque a desencarnação pode ser pessoal, singular ou coletiva. E quando é preciso uma desencarnação coletiva, os espíritos reúnem aquelas criaturas que precisam desencarnar daquele jeito, porque tem alguns resgates do passado, precisam viver aquela experiência para se libertar, para sempre, de algum sofrimento que elas mesmas produziram no passado, então elas se reúnem no dia, na hora certa, naquele lugar, para desencarnarem coletivamente. E é preciso que seja assim, e às vezes são 10, 100, mil, ou duas mil pessoas desencarnando juntas numa mesma situação, porque é preciso que aquilo aconteça, a bem delas e a bem da humanidade. Então, nós nunca devemos olhar para as tragédias naturais, apesar de reconhecer a dor, o sofrimento, a tristeza das pessoas que ficam, e imaginar que Deus é cruel, injusto, que aquilo está sendo feito sem a providência divina estar amparando, supervisionando tudo o que acontece. Não, ali está presente a justiça divina e uma necessidade ainda daquelas pessoas de passarem por aquilo, porque nós somos imortais. Então, nós não morremos. Allan Kardec, quando foi estudar o fenômeno das mesas girantes, a primeira vez que ele viu o fenômeno foi numa terça-feira, segunda terça-feira de maio de 1855. Ele foi levado por um amigo, aquilo lá era um espetáculo público, era uma sessão de diversão da burguesia, da elite parisiense, e ele foi convidado e via que as mesas se comunicavam telegraficamente. Ele era um estudioso do magnetismo, estudava as teorias de Mesmer, que era o grande mestre do magnetismo, um médico alemão na Europa daquela época, e ele não aceitou que as mesas tivessem inteligência. Ele falou, não é possível que eu pergunto e as mesas com pancadas telegráficas respondem com inteligência as minhas perguntas. Então, ele indaga. O que é aquele fenômeno? Quem responde? E os Espíritos, então, pela primeira vez, vão dizer a Allan Kardec, não é a mesa que responde, somos nós, as almas dos homens que viveram na Terra entre vós. A morte não nos aniquilou e, para além da sepultura, a vida estua. E, nesse instante, então, Allan Kardec ficou sabendo da existência dos Espíritos e começou a fazer as perguntas. Ele fazia perguntas mentais, perguntas verbais e perguntas escritas. usou cinco idiomas, inclusive algumas em envelopes lacrados. E os Espíritos respondiam em diferentes idiomas. E respostas de alta significação filosófica. Foi aí que nasceu a doutrina espírita. A partir da análise de Allan Kardec desse fenômeno. Então, para o Espírito, a morte não pode ser um drama, uma desgraça, uma tragédia, um motivo de lágrima, de sofrimento, de revolta. Não, para nós, espíritas, a desencarnação é um deslumbramento. Porque nós não precisamos ter pressa, mas nós devemos querer ir para o mundo espiritual, porque lá é, sim, a nossa matriz. O mundo da Terra é um mundo pesado, denso, de dificuldades, de doenças, de tristeza, de frustrações, embora, pela misericórdia divina, nós tenhamos também coisas maravilhosas, por exemplo, como essa chuva amena, deliciosa, refrescando o ambiente, trazendo paz para o nosso corpo, exaurido pelo calor da semana. Então, vem a chuva, que é da sabedoria, da natureza, que é a expressão máxima de Deus, para nos visitar na nossa vida, amenizando a nossa caminhada. Então, é uma maravilha estarmos encarnados se nós entendemos que estamos aqui com uma tarefa determinada. Estamos aqui para alguma coisa, para um foco, para um destino, para um objetivo, para um propósito, que é, fundamentalmente, sair daqui melhor do que nós viemos. Se nós terminamos a encarnação da maneira como nós entramos, nós desperdiçamos uma encarnação inteira. O livro dos Espíritos, no trecho que nós estamos estudando, na semana passada, nós começamos a falar da exploração que as pessoas, a mídia, escritores, jornalistas fazem da desgraça, das questões aí, do sofrimento humano, das situações dolorosas. O que são essas situações dolorosas? Podem ser de natureza física, material, ou de natureza moral. De todas as formas, se esses programas, no rádio, na televisão, essas obras, ainda vendem tanto, fazem tanto sucesso, tem tanto espectador, tanta gente interessada, isso é, na verdade, a expressão, a revelação do que nós, enquanto humanidade, ainda somos. nós perdemos tempo com isso, nos comprazemos, de certa forma, com a dor do outro, com a infelicidade do outro. Não só pelo prazer de ver, mas também é muito comum nós só aceitarmos a nossa condição quando nós começamos a olhar para trás, para baixo. Então, tem gente que só se sente feliz quando pensa em gente mais infeliz. Tem gente que vai no hospital toda semana, porque, senão, cai em depressão, precisa ir ver o sujeito lá sofrendo, estrupiado, porque aí ele sai bem. Que bom que eu não estou ali. Não precisa nada disso. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver exatamente a condição espiritual e de evolução em que nós estamos. A casa em que nós nascemos, o trabalho que nós temos, a família que nós constituímos, as tendências que nós ainda temos, as dificuldades que temos exteriormente e intimamente, isso revela exatamente a categoria evolutiva de nosso espírito. Eu não preciso procurar um médium, eu não preciso de uma revelação mediúnica para dizer quem eu sou ou o que sou, do que preciso, para que vim. Não. Se eu tiver o cuidado de olhar para mim, mas não de olhar para mim no egocentrismo, no narcisismo, de olhar para mim com interesse em descobrir quem eu sou e explorar a minha encarnação através do aproveitamento do tempo. Se eu fizer isso, o tempo todo, eu vou, naturalmente, me educando como espírito. O tempo todo. O tempo todo. Não é assim. Eu não preciso pegar uma hora do dia para pensar nisso. Eu estou caminhando na rua. Aquilo que me chama atenção diz muito sobre mim. Fala sobre mim. Diz sobre mim. Se eu sou uma pessoa que passo pela rua e não vejo o coitado que está ali na calçada, às vezes, mendicando, pobre, estrupiado, sofrendo com fome, se eu passo e nem vejo, eu não presto atenção, isso diz muito sobre mim. Se eu passo, vejo aquilo e tenho compaixão, se eu olho e penso, meu Deus, que tristeza, que horror, como é viver assim? Que triste. O que será que passa essa criatura? Se eu consigo fazer uma prece a hora que eu passo ali, em favor daquela criatura. isso já diz sobre o que eu sou. Se eu não só faço isso, mas como eu ajudo, se eu tenho um pouco de dinheiro, eu dou dinheiro, se eu estou em frente a uma padaria, eu vou ali e compro um pedaço de pão, isso já diz mais sobre mim. Porque, por enquanto, nós ainda não conseguimos pegar aquele sujeito e levar para casa. Nós não conseguimos. E o Cristo, na verdade, é o único capaz disso. ou pessoas de auto-evolução. O seu Caibar Schutel, lá em Matão, todos acho que já ouviram falar de Caibar Schutel, o grande missionário, espírita, do espiritismo em Matão, foi o primeiro prefeito de Matão, era farmacêutico. Conta-se que na casa dele, era um casarão antigo, ele vivia lá com a família, com a esposa, etc., mas tinham três cômodos da casa que serviam para abrigar pessoas pobres no fim da vida, que eram recolhidas na rua. Inclusive, tinha uma carroça com um colchão de um carroceiro lá de Matão, que era conhecida na cidade como a ambulância do seu Schutel. O carroceiro já sabia que, quando tinha gente na rua caída, podia levar para a casa do seu Schutel, e tinha lá três, quatro quartos com as camas e as pessoas ficavam lá até desencarnar para desencarnar com dignidade, amparadas com carinho, com atenção, com medicamento, com comida, com uma sopa, um chá, uma cama limpa e ele oferecia isso. Nós não fazemos isso, porque nós não somos um Caibar Schutel, não somos um Eurípides Barçanufo, não somos um Chico Xavier, mas nada nos impede de buscar aquela moedinha perdida no fundo do bolso. Eu até comentei esses dias uma reportagem que eu vi na televisão que me chamou muito a atenção. Estima-se que o Brasil hoje tem um bilhão de reais em moedinhas nas nossas casas, que a gente acaba não usando, chega em casa, os trocos a gente vai colocando naquela fruteirinha, naquele cofrinho, naquele pratinho. Vocês podem notar que em lugar nenhum tem troco. Vocês já notaram? Onde a gente vai não tem troco? Porque está tudo parado em casa. Se a gente pegar isso que tem em casa e começar a distribuir, a gente vai ajudar muita gente. É um bilhão. É um bilhão a serviço da caridade e do amor na rua. Mas a gente nem lembra. O dia a dia, aquela pressa, aquelas coisas, a gente vê aquela moedinha que para a gente não serve para nada, às vezes fica lá anos, a gente não usa, muda a moeda, vai do cruzeiro para o real, a gente descobre que tem um monte que ficou lá que a gente não usou e podia ter servido para alguém. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, quando surge a oportunidade, diz muito sobre o que nós somos. Então, essas questões do Livro dos Espíritos são muito interessantes, porque mais do que fazer um julgamento sobre o que os jornalistas fazem, etc., devem nos convidar a um exame do que nós fazemos diante das tragédias do mundo. Então, na questão 904a, os Espíritos perguntam como julgar a pureza das intenções e a sinceridade de alguém que escreve essas coisas, do escritor, no caso. E aí os Espíritos respondem, isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. Então, é aquilo, se a gente divulga para ajudar, é uma coisa. Por exemplo, vamos pensar na história da doutrina espírita a uma situação assim. Na antiga TV Tupi, parece que era na TV Tupi, nos anos 60, 70, o jornalista e repórter Saulo Gomes vai a Uberaba mostrar para o Brasil a aflição, o desafio, o sofrimento, a dificuldade da dona Aparecida, Conceição Ferreira, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem negra que trabalhava na Santa Casa de Uberaba, que cuidava de alguns pacientes que chegavam vitimados por uma doença autoimune, terrível, que se chama Pênfico Folhiáceo, que vulgarmente é chamado de Fogo Selvagem. Eu conheci a dona Aparecida, convivi com ela, estive muitas vezes em Uberaba, ela esteve aqui no centro duas vezes, nos visitando, nos anos 80, eu trouxe ela aqui e o Saulo foi lá, ficou horrorizado, por quê? A dona Aparecida, os pacientes, não tinha como mantê-los na Santa Casa, naquelas enfermarias e eles tinham alta e não tinham para onde ir, porque era gente que vinha do norte, do nordeste, etc. O que a dona Aparecida fez? Levava para a casa dela, só que ela tinha marido, tinha muitos filhos, o marido chegou para a dona Aparecida e falou, ou sou eu ou são seus doentes, ela falou, os doentes. E aí ela foi morar com os doentes fora, a população de Uberaba, ajudando aquela coisa toda e com as reportagens do Saulo Gomes, na televisão naquela época, as doações, as campanhas, ajudaram na construção do Hospital do Pênfico, em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem, que depois passou a chamar Lar da Caridade. E era uma situação terrível. Uma situação terrível. O Chico, inclusive, dizia que muitos daqueles pacientes que vieram com esse resgate eram comprometidos com a Inquisição. Era gente que mandava as pessoas para a fogueira, para morrer queimadas. Então, alguns vinham com a aprovação do Pênfico Folhiaceo, que arde, que queima, como um fogo na pele. Chico disse mais. Chico dizia. A Dom Aparecida não levava muito isso em conta. Mas, na França, a rainha Catarina de Médici, que era italiana e que casou com o rei francês, ordenou, ela era católica, ordenou, numa única noite, que milhares e milhares de pessoas fossem assassinadas e queimadas em Paris. os protestantes. Foi um massacre de protestantes, conhecido historicamente como a Noite de São Bartolomeu. Acho que todo mundo já ouviu falar. O Chico dizia que parte daqueles doentes eram vítimas da Noite de São Bartolomeu, que tinham ódio, que não conseguiam se libertar, que ainda estavam com aquele impregnador, e que a dona Aparecida, negra, ela tinha estrabismo, pobre, muitas vezes foi chamada de ladra, o pessoal inventava que ela pegava dinheiro, o Chico falou, ela é a Catarina de Médici, a rainha Catarina de Médici, que veio nessas condições, sofrendo toda sorte de perseguições, dificuldades, de empecilhos, e cuidava com amor, arrebatado os pacientes do lar da caridade, como filhos, alguns a chamavam de mãe, muitas vezes a gente chegava lá às 5 horas da manhã, ela usava chinela havaiana, com os pezinhos lá, às vezes descalça, na lavanderia, na cozinha, cuidando dos pacientes do hospital do fogo selvagem. Então, são espíritos que, num determinado momento, dão um basta e abraçam o seu resgate, a sua transformação, com um denodo, com um entusiasmo, com um desprendimento muito grande que nós ainda não temos. Mas, nos diz Eurípides Barçanufo, que nós não precisamos de sacrifícios e grandes espetáculos de caridade, que nós já vamos evoluir, melhorar, mudar muito o mundo e a nós mesmos, quando nós conseguirmos fazer o bem, nos momentos do cotidiano, onde surge a oportunidade. onde a oportunidade surgir, se nós conseguirmos fazer o bem, nós já somos espíritos que não somos espíritos maus. Nós não somos espíritos maus. Vamos pensar, gente, que nós já não somos espíritos que somos capazes de matar alguém, de assaltar, de roubar, de enfiar uma faca numa pessoa, de bater numa pessoa. de humilhar uma pessoa. Se nós já não somos espíritos capazes de matar, de roubar, de assassinar, de fazer o mal, a crueldade, a perversão, nós já somos espíritos que temos pelo menos uma simpatia pelo bem. Isso já é muita coisa? Já é muita coisa. Nós não somos delinquentes materiais espirituais. Se nós já não somos capazes de roubar, de corromper, de prejudicar o outro, nós já estamos em condições de irmos construindo um futuro espiritual em que nós não precisaremos mais sofrer por ações ruins praticadas agora. pode ser que a gente ainda tenha parcelas no varejo de coisas que a gente tenha feito no passado. Mas se a gente hoje já não faz o mal, nós já estamos garantindo encarnações mais amenas, melhores, mais confortáveis para nós. Melhor para nós. Melhor para nós. Então, quando nós lemos aqui o livro dos espíritos, essas questões, elas falam de uma necessidade nossa de pensarmos na nossa relação com este fenômeno, que é o fenômeno da divulgação da violência. O nosso papel no crescimento, na inflamação, inflamação no sentido de inflamável, não é uma coisa que ela está pequenininha, a gente, quando dá prestígio, quando dá ibope, quando fala, quando passa para frente, aquela experiência terrível, ruim, sombria, fica enorme. E nós colocamos um pouquinho de fogo nela. Depois, na questão 905 e 906, Kardec encerra essa parte do livro dos espíritos perguntando se há problema, quer dizer, se o sujeito escreve coisas boas, fala coisas boas, etc. Mas ele mesmo não vive aquilo se há algum problema e se ele pode tirar proveito do bem que ele divulga sem que ele mesmo pratique esse bem. e aí tem uma resposta aqui que é um paradoxo. O Chico Xavier, numa entrevista, disse algo muito interessante. O livro dos espíritos fala algo nem tão interessante assim. Aí a gente vê a bondade do Chico porque ele queria nos ensinar e nos amar mesmo. O espírito de verdade é duro. A resposta do espírito de verdade é firme. Ele diz assim, esse é mais culpado. Porque ele sabe o que tem que fazer, ele conhece o caminho e ele não exemplifica. Então, ele transforma esse caminho numa grande hipocrisia. Quantas vezes, isso não é um problema porque nós somos humanos, todo mundo erra, ninguém está aqui, é perfeito, ninguém vai acertar sempre. Mas eu já ouvi muitas vezes pessoas que se decepcionam com a doutrina espírita e que dizem assim, ah, eu deixei a doutrina espírita porque fulano que eu achava que era doutrina espírita fez tal coisa assim, assim, assim. Porque no grupo que eu ia, que estudava o amor, a caridade, a tolerância, era uma confusão, uma brigaiada, uma ciumeira, todo mundo milindrado, um falando o mal do outro. É terrível isso, é terrível. Aí as pessoas se afastam. E não é só da doutrina, não. Vamos pensar quanta gente que se afasta da igreja católica pelas coisas ruins que houve da igreja católica. A igreja católica em si mesma não é ruim. As pessoas estão lá tentando acertar, tentando se espiritualizar, não tem muita diferença daqui, não. Está todo mundo no mesmo barco, somos todos humanos. Mas, ah, eu não vou mais, porque fiquei sabendo que o padre ia ser assim. A outra lá, Carola, da igreja, não é? Tem até um ditado popular muito interessante, diz assim, de mulher de igreja, Deus nos proteja. Vocês já ouviram isso? Interessante isso, não é? De mulher de igreja, Deus nos proteja. Mas, de mulher de centro espírita, Deus nos proteja também, porque é tudo a mesma coisa. Porque as beatas, Carola, fica tudo... Então, assim, não adianta ficar, ah, papapá, não. Tem que ter vontade de mudar. Só vontade, já está bom? Já é um começo muito bom. Ah, eu tento todo dia, eu erro todo dia. O importante é tentar todo dia. Eu tento acertar e eu caio. Não tem problema. No outro dia, a gente levanta, o que a gente não pode é ficar caído. Se a gente passar uma vida, olha que interessante isso. Se a gente passar uma vida, uma vida inteira, a gente viveu 90 anos, tentando acertar, mas caindo. E se aquela queda nos gera conflito, culpa, sofrimento, e se todo dia a gente tenta acertar, esse sofrimento, essa culpa, esse conflito, já são um sinal de que o nosso espírito está crescendo. Porque se a gente cai, erra e não sente nada, fica indiferente, é porque a gente ainda é mal. a gente não se incomoda com a queda. Quando a gente se incomoda, quando a gente cai, erra, sabe que devia fazer de um jeito, sabe que devia proceder de um jeito, não procede, não aguenta, cai, erra, se equivoca, produz o mal, e aquilo nos faz mal, que bom que nos faz mal. Que bom que nos faz mal. Porque se a gente fosse indiferente, é isso, e isso seria a revelação do nosso atraso moral. Então, o espírito, que já está um pouquinho adiantado, sente mais culpa. A consciência é mais delicada, mais sutil, mais nevrálgica. Compreensível isso? Então, essa é a mensagem do livro dos espíritos, hoje, continuando da semana passada, e ela caminha nessa direção das grandes transformações que nos esperam. O mundo não está fácil, tem muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, convive com muita coisa boa, com muitas iniciativas iluminadas, sublimes, que tendem para o bem, para a mudança, para a paz, a fraternidade, o amor. O nosso planeta é uma beleza, nós temos coisas lindas, é só ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eu falo muito, igual o moço falou, mas eu vou falar mais um pouquinho, só um rematezinho. eu estava em um lugar ontem, eu fui dar uma aula em um lugar, de manhã, e é uma casa que tem árvores em volta, eu estava em frente à casa, era hora do almoço, tinha acabado o trabalho pela manhã, e tinha um canto de passarinhos, que era a coisa mais linda ali na porta. Os passarinhos cantando, devia ser sabiá, canário, um conjunto de passarinhos, que era uma sinfonia maravilhosa. E eu acabei, estava ali na porta, e passou uma moça, uma funcionária do lugar, e eu falei assim, ouve, ela falou, o quê? Eu falei, você não está ouvindo? Ela falou, não, olha o passarinho, ah, nunca prestei atenção. A pessoa não presta atenção. Ok, a vida é assim. eu achei uma beleza. Fiquei pensando em Beethoven. Ficou surdo, coitado. Aliás, o bem-amado, o Dorico Paraguaçu, uma vez falando de seu borboleta, que era surdo, ele falou assim, se eu disse, seu borboleta, o senhor, em matéria de surdez, é praticamente um Beethoven. Eu achei, o Dias Gomes era interessante. eu achei tão bom não ser surdo, poder ouvir a maravilha daquele passarinho. E, às vezes, uma pessoa o dia inteiro, ela podia ter ouvido um passarinho, sentido o perfume de uma flor, visto uma criança bonita, se encantado com alguma coisa, mas ela ficou concentrada na dor, na queixa, na reclamação, na coisa ruim, no sofrimento. A vida é assim. Daqui a pouco, acaba. Todo mundo de volta, se Deus quiser, na hora certa. A vida é assim. Obrigado.